Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, hoje a gente já começou aqui na casa do Ítalo. A gente vai entrar na casa. Será? De um jeito diferente, a gente vai entrar por trás, pelo jeito. Tá. Ih, caraca. Vamos lá, Gabriel. Fica aí, não. É, dá muito tempo, né? Essa rua tá bonita, enfim. Tá, olha isso, galera. A lua tá monstruosa hoje, mano. O que? Tá louco? Eu não mexi na porta, não, eu juro. Eu não mexi na porta, eu gravei, eu tô gravando na porta. Então, hoje a gente vai gravar... Não, não, redor da casa. Tá. Tá frio. É por causa da água e do mato. Vai ser legal. Ah, parece que tá. Também faz o que? Faz o estresse? Vamos ver, né? A gente vai ter o outro que ela fez. Vai ter um dorado de fio, mano. Oi, realmente, na lua, tá dando uma diferença na iluminação. O que foi isso? Procab, você tacou. Foi você. Foi você? Foi eu. Foi, sim. Foi eu. A gente tá todo mundo gravando, mano. Tô trocando aí, eu tô indo gravar. Você gravou que você tava lá no máximo. Você que tacou um bagulhinho aqui, cadê? Não, tá aqui em nada. Cadê? Aqui, ó. Não, foi eu. Aí, mas eu tô ficando aqui. Depois eu não tô querendo lá pra vocês verem. Vamos jogar, mano. Porra. Não, não, não. Não foi, cara. Fica, mano. Fica, mano. Na casa. Mano, eu tava mó de boa. Tudo mais. Tava mó explicando os bagulhos aqui de conteúdo, tá ligado? Pro pessoal. Pô, pessoal. O pessoal fala que é fake, tá ligado? É, verdade. Não é fake, velho. É verdade, mano. E sendo fake ou não, tá ligado? Quando você cria um conteúdo, não quer dizer, tipo, você tem que fazer um conteúdo sendo verdade ou mentira. É entretenimento, velho. Realmente. Não precisa ser mentira, velho. Ah, caralho. Gay, do... Cusão, mano. Desgraçado. Loucão, velho. Assustou? Ai, gostou da chave? Ficou vendo? Três vezes... Ai, para, Ítalo. Tô só batendo na casa, desgraçado. Loucão, mano. Esses gritos de... Não, porra. É deidão, mano. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Chegou na minha cara e gritou, mano. Galera. Cortei o vídeo, tá? Então a gente vai entrar aqui dentro da casa e daqui a pouco eu volto com vocês. Corta, não. Galera. A gente já entrou aqui na casa do Ítalo. Oi. Oi. A gente vai ver aqui o sótão. Vem aqui. Bora. E os meninos vão pegar a escada. Onde está a escada? Onde está a escada? Não está lá na frente. Enfim, galera. A gente vai procurar a escada aqui porque a gente quer subir no sótão, né? E a gente já volta aí com vocês. A luz está maravilhosa. Vamos lá em busca da escada, mano. Vamos mostrar a escada aqui. Filma, vai filmando aí que eu vou colocar a bateria. Doutor, desligar no meu. Galera. Onde está a escada? Tem coisa que eu não estou filmando hoje. Barulho. Ele está sem batalha. Porque eu estou sem batalha. Foi, gado. Aqui a escada. Só vejo a escada. Oxi. Caraca, que barulho é isso. Você escutou isso aqui, Papo? Escutei, mano. Vai lá buscar, vai lá buscar. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Vamos lá ver se não tem aranha. Oxi. Oxi. Não. Mano, quer que esse cara está toda zoada, lembra? A gente arruma. Oxi. Vamos logo. O que é isso, mano? O que foi? Esse barulho. Eu vou dizer, você está zoando? Parece aqueles aplicativos de celular que você coloca cachorro. Aí dá aquelas latidinhas, tá ligado? Mano, tem algum cachorro aqui dentro, velho. Você está brincando. Tá doido? Bicho no meu pé, olha aqui, ó. Aplicativo. Achei, mano. Aplicativo. Galera, é o seguinte. Pô, ainda bem que a casa está com luz, hein, mano. É verdade. E ainda bem que também não está chovendo. Olha o cachorro que tem ali bem fechado. Olha o barulho, velho. Não é daqui, eu acho. Acho que tem. Ou então é lá embaixo que a gente está achando que é aqui. Ali no canil? Uhum. Ainda bem. E a lua está muito forte, galera. Porque a lua está cheia, porém, a lua está cheia não é legal, né? Linda, maravilhosa. Aê. Vamos colocar a escada ali, galera. Bora gravar. Muito obrigada. Nossa, escuta a formiga. Nossa, velho. É os doces. Eita. Será? É. Mas está vindo de trás do armário aqui, mano. Parece que tem uma coisa delas aqui, ó. Eita, galera. Tanto de formiga, mano. Elas saíram de onde? Olha, o Dorico está virando de tudo de trás mesmo. Por quê? Não, elas estão vindo daqui, não. Estão vindo daqui de trás, ó, do guarda-roupa, mano. Tem bastante. Ó, faz gratinho também, hein? Aí, ó. Ixi. Estou formigaiado, mano. Não é porque, não é grande. Ó, elas estavam aqui já? Não, Dorico, não. Não, bora, que isso. Bora e puxa aí. Bora, Gabriel, bora, bora, bora. Mano, eu estou aqui, ó. Está onde? Você viu fechando devagar? Vamos lá, vamos lá. Essas formigas estão tenebrosas, velho. Vamos armar a escada aqui, galera. Vamos lá. Cuidado calando. Quem vai abrir? Corta aí pra todo mundo cortar, ajudar aqui. Ok, ok. Galera, a gente vai ajudar aqui. E daqui a pouco a gente já volte. É, tem um abrigo aqui. Aqui, ó. Não, não, não. Aqui, ó. Tem um bagulho aqui, ó. Nossa, que medo, velho. Enfim. E aí, vamos lá pro outro lado, então, mano. O que é? A verdade é de aranha. É muito perigo. Aranha, escorpião. Você é um novo escorpião, mano. Vamos pra lá. Vamos lá pro outro lado. Enfim, galera, a gente vai aqui pro outro lado de novo. Vamos cortar a troca, né? Espera aí, se quer ver. Não? Ai, mano, nem estou gravando. Foi isso aí que fechou? O... O pinto? O pinto? Não, eu fiquei com medo. Pô, essa porta tava fechada, né? Vamos, gente. Pô, aquela merda ali fechou. Abre essa, gostei. Sério que eu já tô até acostumando, já. A galera falou pra gente ignorar. Abre a merda, Rafael. É melhor a gente fazer isso, não. Ignora os barulhos. Ah, tá brincado, cara. Não, já abriu. Ah, abriu. É, o jeito é realmente ignorar. Se não, parece que piora depois. É, parece que tem alguém te observando. Vamos levar pra sala. Leva pra sala. Galera, tinha um... É, você não viu mais nada lá? Mano, tinha outra coisa, a gente pegou a debôs. Eu tô arrepiado. Galera, a gente abriu aqui o sótão e o gago subiu lá. E a gente encontrou um livro. Vamos aí sentar e ver todo mundo junto, velho? Que isso? Lidando com feitiços vivos. Lidando com feitiçarias. Feitiçais de falsa aparência. Puta fuck, meu. Pã. Meu Deus dos conchips. Pã? Parece... Vem, vem lá. Vou lá, deixa eu ver. Vem lá pra lá. Vem lá pra lá, deixa eu ver. Onde é que eu a bote, cara? Tá bom. Vem lá pra lá pra lá em cima. Será que faz a coisa? Depois a gente vem. Vamos ver esse negócio aí, mano. Meu Deus. O que é que eu tô? O Que é que eu tô? O que é que é isso? Mano. Não, não, meu Deus! só ignora vamos guardar isso aqui vamos guardar essas coisas aqui mano, ó galera se inscreve no canal livro de bestiário basicamente é um vídeo que fala de besta, demônio essas coisas, feitiço deve ter alguma coisa relacionada também é, então, ele leu aqui, ó guarda o próximo vídeo calma, tô no meu vídeo, não dá mano, é muito estranho aonde você viu ele? aqui, caraca não, sei lá o que, como como, sei lá o que, como detê-las aqui, ó meu guia para as criaturas das trevas, anotações histórias e lições de como contê-las e como sobreviver aqui, ó, tá escrito aqui, ó eita, que pariu caraca, velho olha o livro o livro? olha, meu meu filmagem bugou mano meu filmagem bugou mano caraca eu gravei isso, mano corta, corta corta corta, é sério corta mano, vamos ver isso aqui corta 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 vou ensinando o vídeo por aqui se vocês gostaram, deixa o like bom, é isso galera, o canal de todo mundo vai estar na descrição felps, gago, ítalo e deixa o seu like compartilha para geral e é isso aí, até o próximo vídeo e valeu e falou e aí e aí e aí